Bom, hoje é segunda-feira, ligar o drone, ó o drone, ó o drone, ó lá, aqui é a entrada do Shua, chácara do Nerso, fim de ano 2019, né, ó lá o marrão, o marrão já tá lá, o marrão já tá lá passeando Olha lá, olha que beleza, olha aqui, hum, que atura drone, aí ó, tá aqui, ó Theo, para com isso, ó Theo, olha lá, a chácara do Nerso, né, aqui a manga, Olha lá, a manga, é, ai que beleza Olha, aqui a chácara do Nerso, vai a chácara do Nerso, vai, ai que beleza, aqui é a entrada, né, vai, ai, O ginásio lá, olha lá, o ginásio. E aí Marrão, entrando aqui na chácara, o drone está sobrevoando, olha, olha. E aí Marrão, entrando aqui na chaminé do fogão que tem aqui, olha. Vai. Vai. E aqui a caixa. Vem então, vem. Entrando aqui na casa. Vai. Sala. Vai. Vai. Quarto do Nerson. Vai. 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 Agora. Vai. Isso aí ó, um passeio aqui pela chaca Se quiser nadar, a piscina faz Fulcão, entrando aqui na casa Olha que beleza Tá entendendo? É isso aí Marrão véi Olha lá, até o marrão já passeou Pronto, já passeou né marrão Olha Que beleza É isso aí Passeio pela chaca Finalizando aqui Aqui é o grupo e o ginásio Isso aí E aqui a casa É, fechando aqui gente Mais um vidinho Auuuuh Obrigado.